Um ano investindo na Bolsa de Valores, valeu a pena? Será que o desempenho dos meus ativos foi melhor do que o desempenho do Flamengo? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Em janeiro de 2023, eu criei uma carteira aqui para o canal e me comprometi a investir todos os meses R$ 2.000. Hoje, dezembro de 2023, um ano depois, R$ 24.000 investidos. Como está o desempenho dessa carteira? Quanto eu ganhei de rentabilidade? Quanto eu ganhei de proventos? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Eu não quero ver nenhum palmeirense me zoando aqui nos comentários, hein? Pelo amor de Deus, vamos falar apenas de investimentos. Vem aqui na minha carteira pública. Olha só, eu já estou aqui no site Investidor10. Hoje aqui eu tenho um saldo aplicado de R$ 27.000. Ah, Gilberto, você falou que era R$ 24.000. Eu investi R$ 24.000 aqui no Brasil e tem mais R$ 3.000 que eu investi no exterior. Eu estou investindo R$ 2.000 todos os meses aqui no Brasil e estou investindo por fora também no exterior. Já vou te mostrar tudinho. Olha só, o meu saldo bruto é de R$ 29.312. Ou seja, eu investi um total de R$ 27.000 e tive um lucro de, quanto aqui, R$ 2.300. Ou seja, uma variação de 8,54% de rentabilidade. Olha só, comecei lá em janeiro de 2023, onde eu investi R$ 2.000. E hoje eu tenho aqui já, como vocês estão vendo, R$ 29.300. Qual é a divisão da minha carteira? Olha só, 40% em renda fixa. Tenho aqui 38%. 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, eu tenho 21%. E 10% em investimentos lá no exterior, estou aqui com 9%. Então, minha carteira está basicamente do jeito que eu quero, que é bem redondinha aqui. Tem um pouquinho, eu sempre desistoa um pouquinho, mas está na média. Olha só, vou te mostrar também quais são as minhas ações e quais são os meus fundos imobiliários que eu investi em 2023 e que também eu vou continuar investindo em 2024, caso não aconteça nenhum problema. Se acontecer algum problema, aí a gente vai mudar a estratégia. Mas, por enquanto, são essas ações e esses fundos imobiliários que eu vou continuar investindo ao longo de 2024. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, beleza? Não apenas copie o que eu estou mostrando aqui. Estude para você decidir se aquele investimento também faz parte da sua carteira. Olha só, vou descer aqui, beleza, olha só, R$ 8.937 investidos em ações. Eu tenho aqui um total de 11 ações. A minha carteira de ações teve uma rentabilidade de 12,97%. Olha só, então, olha só, Fleury, CPE F3, é uma empresa de energia elétrica, ENG3 também é energia elétrica, olha só, EZTEC, empresa de construção civil. Aí eu tenho aqui também a B3, setor financeiro, Bradesco, banco, Itaú também um banco, a WEG, olha só, a WEG está aqui representando a minha carteira também, a Porto Seguro, Odontoprev e Raia Drogazil. Essas são as minhas ações. Está tudo bonitinho aqui porque, em Bovespa, vocês estão acompanhando aí que está batendo recorde sobre recorde. Por isso, eu estou com essa rentabilidade alta. Não significa que essa rentabilidade vai se manter, né? Mas, graças a Deus, estamos aí finalizando o ano de 2023 com a rentabilidade recorde aqui na nossa carteira. Vou abrir aqui agora fundos imobiliários. Eu tenho aqui em fundos imobiliários R$6.279,12 ativos. Olha só. Então, eu tenho aqui, olha só, de fundo de shopping, eu tenho o VISC11, eu tenho o VILG11, eu tenho o VRTA11, eu tenho o VINU11, eu tenho o KNRI11, que é um fundo híbrido, eu tenho aqui de logística, olha só, HGLG11, eu tenho o XPML11, que é um fundo de shopping também. Tenho aqui o de fundo de papel, CVBI11, eu tenho aqui outro de logística, GGRC11, tenho aqui um RVBA11, que é um fundo de outros, que é híbrido. Tenho aqui RECR11, que é o fundo de imobiliários, também de título, de papel. E tenho aqui, por último, laje corporativa, HGRE11. Então, esses são os meus 12 fundos imobiliários, que eu investi durante o ano de 2023, e que vou levar também para 2024. Agora, eu vou te mostrar aqui o investimento no exterior. Olha só, o investimento aqui no exterior, eu tenho dois ativos, no total, de R$2.794,00. Aqui, meus investimentos no exterior também teve alta de 12,38%. Olha só, mesmo com o dólar caindo, eu estou aqui tendo uma rentabilidade positiva, aqui, meus investimentos no exterior. Então, eu vi isso aqui, VNQ e VIO, são dois ETFs, um ETF de ações e um ETF de fundos imobiliários. Esses são os meus investimentos. Ao invés de eu estar analisando as empresas lá dos Estados Unidos, ah, será que o Google é bom? Será que a Apple é bom? Será que a meta é boa? E não sei o quê. Ao invés de eu estar analisando empresas individualmente, eu invisto através de ETFs, porque é uma forma mais diversificada, e é uma forma mais simples de você aplicar o seu dinheiro lá no exterior. Então, eu invisto em um ETF de ações, e em um ETF de fundos imobiliários. Dessa forma, fica muito mais fácil. Lembrando que aqui não é recomendação de investimento, beleza? Essa é apenas uma estratégia que eu, Gilberto Vitória, Diário de Investidor, usa, combinado? E aqui eu tenho, por último, em tesouro direto, eu tenho aqui R$11.300 em tesouro direto. Olha só, tesouro IPCA 2035, IPCA 2045, IPCA 29, e tenho aqui um pouquinho em tesouro prefixado 2029 também. Então, esses são os meus investimentos. Olha só, esse IPCA 2029 aqui, prefixado, aliás, 2029, ele está com a rentabilidade de 17%. Olha só, uma rentabilidade muito boa. Então, esses aí são os meus ativos, os meus fundos imobiliários e as minhas ações que eu investi em 2023, e que eu vou continuar investindo em 2024. Agora, eu vou te mostrar os proventos. E olha só, o histórico de meus proventos de 2023, e tem aqui também os proventos de 2024. Porém, eu vou colocar apenas os proventos que eu recebi em 2023. Para fazer isso, eu vou colocar aqui apenas em recebidos, porque é que ele já mostra os proventos que eu vou receber. Ou seja, em 2024, eu já tenho esses proventos aqui garantidos. Olha só, R$91 já garantido para receber em 2024, porque algumas empresas já anunciaram que vão pagar proventos em 2024. Então, já está aqui lançado como recebimentos futuros. Mas, para ver só os de 2023, eu vou colocar apenas os recebidos. Olha só, então, aqui foi em 2023. Em janeiro, eu não recebi nada, porque foi quando eu comecei a investir. Em fevereiro, eu já recebi R$9,38. Março, R$13. Abril, R$14. Maio, R$17. Junho, R$18. Julho, R$49. Porque no meio do ano, geralmente, as empresas pagam dividendos. Então, por isso aqui, R$49 em julho. Agosto, R$32. Setembro, R$36. Outubro, R$52. Novembro, R$40. Dezembro, R$86. Olha só, como você percebeu, os dividendos vão formando uma escadinha. Lá em janeiro, eu não recebi nada. Em fevereiro, eu recebi R$9,38. Já em dezembro, eu recebi R$86. Olha só, é uma escadinha. Você vai montando a sua escadinha. E ao longo do tempo, isso em um ano, eu saí de R$9,00 em fevereiro para R$86,00 em dezembro. Imagine daqui a 5 ou 10 anos, se eu manter esse mesmo investimento certinho, todos os meses aportando certinho. Imagine essa bola de neve. Essa é a famosa bola de neve dos investimentos que você vai fazer para a sua aposentadoria. Imagine que muitas pessoas trabalham durante 35 anos para se aposentar no INSS com um salário mínimo. Pense aí em você se aposentar em 10 anos com 2 ou 3 salários mínimos e ainda ter um patrimônio. Porque quando você se aposenta no INSS, você não tem um patrimônio. Se você quiser resgatar, você não pode. Você vai receber aquele salário para o resto da vida, mas se você quiser resgatar esse dinheiro, você não pode. Já aqui não. Aqui você vai ter um patrimônio e você ainda vai receber todos os meses os seus proventos. Então é sempre o que eu falo. Você precisa investir. Não estou falando para ninguém sair do INSS parar de aplicar no INSS. Porque é um seguro social que talvez, se você estiver acumulando patrimônio e acontecer alguma coisa, o INSS vai garantir. Porque ele não tem tempo mínimo para você garantir. Se você estiver trabalhando em carteira assinada e paga no INSS, você sabe como é que funciona. Então o que é que eu digo? Você tem que fazer em conjunto. Ter os dois. Não fique dependendo apenas do INSS. Faça os seus investimentos. Faça a sua carteira de investimento também. Monte a sua aposentadoria. Beleza? Então aqui, olha só, eu recebi uma média de R$31,00 por mês em 2023. Em 2024, quanto será que eu vou receber? Quem vai estar aí para acompanhar isso? Eu espero você aí para acompanhar aí ao longo de 2024. E lá em dezembro de 2024 eu vou fazer mais um vídeo aqui comparando os dois anos, as duas rentabilidades. Então eu espero vocês em 2024 aqui, beleza? Se você não começou a investir ainda, já passou da hora, vamos começar a investir aí o quanto antes. Vamos montar aí a sua carteira de investimento que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você não é inscrito no canal ainda, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Gilberto Vitória e esse é o canal Diário do Investidor. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E se você não sabe como escolher uma ação, como escolher um fundo imobiliário, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações. Eu tenho um vídeo aqui no canal te ensinando isso. Eu te espero lá. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e aqui também na tela final, beleza? Forte abraço, beijão no coração, feliz ano novo para você e tamo juntos.